Falta de moradia em São Paulo. Enquanto milhares de pessoas lutam por um lugar para morar, mais de 1.300 prédios na região central da cidade estão sem uso. Urbanistas, arquitetos e movimentos sociais se reuniram hoje para debater como transformar esses imóveis em habitação popular. Veja na reportagem de Leandro Chaps. Quem olha para esse prédio hoje no centro de São Paulo quase não lembra que há três anos a situação por aqui era de abandono. O edifício foi reformado e ganhou 72 novas unidades de moradia popular. Um exemplo para uma cidade com déficit habitacional de 358 mil moradias e que possui mais de 1.300 imóveis ociosos que estão abandonados ou subutilizados. Grande parte deles são zonas especiais de interesse social. Eles foram mapeados em 2013 e início de 2014 pelo próprio movimento popular que andou de rua em rua na cidade, no centro da cidade de São Paulo, olhando esses imóveis vazios, abandonados, para que eles fossem destinados para habitação de interesse social. Em 2014, durante a gestão de Fernando Haddad, a prefeitura passou a notificar imóveis abandonados sobre a cobrança de IPTU mais alto. Na prática, o imposto aumenta progressivamente ao longo dos anos em que o edifício permanece sem uso, uma tentativa de garantir a função social do imóvel. Mas o número de notificações caiu mais de 80% de 2017 para cá, durante a administração do prefeito João Dória. A gente sabe que esse ano, por exemplo, só cinco imóveis foram notificados. O ano passado, muito poucos foram notificados também, parando com esse processo de notificação. A justificativa da prefeitura é de que precisava atualizar o cadastro, olhar os processos, mas o que a gente vem argumentando é que seria importante que essas notificações não fossem paralisadas. Preocupados com esses números, urbanistas e arquitetos realizaram um debate na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo sobre a produção de habitação social em áreas subutilizadas e a aplicação do chamado PELC, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Esse instrumento surgiu do processo de debate na Constituição de 88, quando o movimento pela reforma urbana exigiu algum tipo de sanção para imóveis que estão aí na cidade apenas especulando, não cumprindo uma função de abrigar a existência de milhares de edifícios e terrenos vazios e subutilizados em áreas que contam com infraestrutura. É um verdadeiro escândalo. Casa sem gente, gente sem casa.